Abertura 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 Se unir Por isso Me junto aos amigos Parceiros que a tinta trouxe Pra perto de mim Não é sobre ter Todos os pintores do mundo aqui Mas é para ter Uma nova história Escrita pra ti Não é sobre querer E golpe ou coisa pra se aparecer Mas é pra mostrar Um jeito mais fácil Pra você crescer Andando mais apresentado Cuidando da sua saúde Usando EPs